Temos uma ocorrência. Foi um óbito. Temos duas unidades. Senhor Smith, você tem algum familiar próximo? Eu sinto muito pela sua perda. Receio que a senhora seja responsável pelo valor pendente. E o que acho que devo fazer agora? Que tal? Bem-vindos à pensão da Joyce e do Boudou. É por aqui. Entrem. Tcharam! A senhora se importa. Esse é o nosso quarto. E essa é a minha casa. A Lucas' Quarto. Precisa de um quarto? Sim. Eu cheguei na cidade e preciso de um lugar pra ficar. Acho que nosso hóspede será um atrativo especial em nossa casa. Vai adorar o Bob. É um homem tão gentil. Prazer, eu sou o Bob. Oi! A Joyce fala muito de você. É sério? Bob! Como sou tonta. Eu não consigo pegar a toalha. Você conhece a Joyce? Ela nunca mais foi a mesma depois do bebê. O que aconteceu? Conheceu minha vizinha. Sobre o que falaram. Você não vai mais destruir minha vida. O que está fazendo aqui? Ai, eu sou... Deixa com a gente. A gente? Você se aproveitou dela. Você precisa de ajuda. Fica no ar de mim! Tenho que saber o que acontece na minha casa. Tchau, amore. O que acontece na minha casa. Eu quero falar. O que acontece na minha casa. Eu sou o carbo.